Oi, gente! Aqui é a Cris Bart, a profe de vocês. Sim, tô morrendo de saudade das nossas aulas, das nossas experiências, tudo que a gente vive na sala de aula, na nossa experiência live model. Mas, por enquanto, a gente não pode se encontrar presencialmente. A profe sabe, a Live Model sabe que vocês estão loucos para viver todas as experiências, né? Para começar a se identificar com aquela carreira artística que você quer seguir. Só que agora não dá. A gente precisa se cuidar para voltar daqui a um tempo mais fortes e unidos do que nunca. Mas se a gente não pode se encontrar presencialmente, assim, pessoalmente, nós podemos manter uma conexão sensacional aqui, aqui no computador, no seu celular, não é mesmo? E nem por isso a gente vai deixar de fazer as nossas lições. É! Tá pensando que não vai ter aula virtual? Vai ter sim! Olha só, a profe vai passar uma lição para vocês e depois você vai agendar a aula online ao vivo para que a gente possa fazer uma troca muito especial. Combinado? Então, anote papel e caneta. E anote aí tudo o que a profe vai pedir agora. Você que é da Kids Class, da Live Model, atenção! Eu quero ver aonde está esse apresentador de TV arrasador aí dentro. É, eu quero que você seja um entrevistador. Como é que é o seu nome? Ah, vamos supor que o seu nome seja Pietro. Então, vai ser o Pietro Talk Show. É, você vai ser apresentador do seu próprio talk show. E eu quero que você entreviste alguém aí da sua família, alguém que mora com você. Pode ser papai, mamãe, a vovó, o mano, a mana, a prima, o tio. Alguém que mora com você. Eu quero que você entreviste. Mas assim, quero perguntas inteligentes, perguntas rápidas, divertidas. Pode ser? Antes de começar essa entrevista, é muito importante que você pegue um papel, uma caneta e anote as perguntas que você vai fazer para essa pessoa. Para não ser aquela coisa assim, na hora. Ah, tudo no improviso. Não! Um talk show é bem dirigido e muito bem pensado. Então, você pega, faça uma pauta direitinho com todas as perguntas que você vai fazer para o seu entrevistado e segura na mão. Não tem problema, ok? Antes também de você apresentar o seu entrevistado, fale um pouco a respeito dele. Quem é, do que a pessoa gosta, qual é a atividade profissional ou que colégio essa pessoa estuda do seu entrevistado. para você apresentá-lo de uma maneira bem típica de talk show e aí depois começar o bate-papo de vocês. Combinado? Quero ver, hein? Quero ver um super apresentador aí em você.